O Vaticano autorizou pela primeira vez a bênção de casais do mesmo sexo na Igreja Católica, mas segue se opondo à celebração do matrimônio homoafetivo. O documento divulgado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé nesta segunda-feira diz que a bênção de casais homossexuais nunca acontecerá ao mesmo tempo que os ritos civis de união, nem mesmo em conexão com eles, nem sequer terá vestimentas, gestos ou palavras próprias de um casamento. Apesar das restrições, a decisão inédita abre caminho de forma clara à bênção de casais do mesmo sexo, um tema que desperta tensão entre os católicos conservadores, especialmente nos Estados Unidos. Alguns religiosos já abençoaram casais do mesmo sexo, principalmente na Bélgica e na Alemanha, apesar de as bênçãos não terem sido reconhecidas pela Santa Sé. A declaração desta segunda foi publicada seis semanas após a conclusão do Sínodo sobre o Futuro da Igreja Católica, uma reunião mundial consultiva na qual bispos, mulheres e laicos debateram questões sociais como a aceitação de pessoas LGBTQIA+, e os divorciados que se casaram novamente. Cinco cardeais conservadores pediram publicamente, no início de outubro, que o Papa Francisco reafirmasse a doutrina católica sobre os casais homoafetivos, mas o documento final do Sínodo não incluiu o tema. Em 2021, o Vaticano reteirou a opinião de que a homossexualidade é um pecado e confirmou que casais do mesmo sexo não podem receber o sacramento do matrimônio. Francisco tem defendido uma igreja aberta a todos desde que foi eleito Papa em 2013. O pontífice argentino já causou indignação entre os católicos conservadores em outras oportunidades, como quando limitou a realização de missas em latim.